Meu Deus, nossa, tá vindo tanto brinquedo aqui nesse quarto, velho, que eu nem sei o que falar, velho Caraca, tá vindo tanto brinquedo aqui nesse quarto, velho, nossa Nossa, e os brinquedos ali, ó Nossa, e os brinquedos ali, ó, uma esponja ali O Lama Lusco ali Ali o Tails Cadê o Sonic? O Sonic deve ter entrado ali embaixo da cama, eu acho Bom, tem um alveio ali, tá todo mundo lá Lá, né, os brinquedos ali, são brinquedos ali que dançam, né Tem brinquedos ali que ficam parados, mas tudo bem Bom, já temos um ciclo de brinquedo, trem ali de brinquedo Do, e... Peraí Tem outra caixa ali Peraí Aquela caixa ali é do Chaves Caixa dos Engadores da Maga Caixa do Bob Esponja E aqui foi embaixo Ai, deixa eu, deixa eu Deixa eu pular lá de novo Ah, pula Ai, eu não estou com medo de cair e quebrar, né Peraí, deixa eu, deixa eu pular aqui Ah Ah, 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 ah Só, agora tem que pular Ah, ah Quase eu morri, bom Oi, Tom Oi Aqui foi os brinquedos do... da toma do Sonic, ok Aí, sai da frente e morcego de brinquedo Bom, o que que o Sonic tá pra fora? Sonic? Ah, deixa o Sonic aí Bom Agora tem que ver onde que tá o... O... Ah, o Sonic já chegou ali Caraca Nossa, que só veio Dane-se, dane-se, dane-se Agora tem que achar o... Aqueles brinquedos ali, ó Homem de Ferro ali, galera Homem de Ferro Caraca, Homem de Ferro tá ali Capitão América Ali tá o Pantera Negra e o Homem-Aranha Mas tá tudo bem, peraí, deixa eu ver Caraca, peraí Que que é isso? Eu conheço esses personagens aqui, ó Bonecos de um desenho Desenho? Que desenho? Peraí, tá Tem outro negócio aqui, deixa eu ver Não consigo ver Desenho da Cartoon Network Cartoon Network? Cartoon Network? Seus bonecos da Cartoon Network? O que? É... Será que é o Finn? O Jake? Que o... Talvez o Mosekai O Rigby, o Gumbly Dive Bonecos Ben 10 Eu conheço isso aqui Isso aqui Eu conheço isso aqui Essa aqui é a prima, né Do Ben 10 Que é a Gwen Ali é o Ben 10, né O protagonista O protagonista de Ben 10 é o Ben 10 E ali É o voo do Ben 10 Caraca Nossa, não Vou abrir essa Caixa Peraí, onde que eu tô? Pirralha Vomax O que vocês estão fazendo aqui? Gwen? Vomax O que a gente tá fazendo aqui? Ai, Ben Eu não sei Eu não sei também Peraí Você é um O intruso do Vigax? Não, não, não Não sei o intruso do Vigax não É, é Ele não é o intruso do Vigax não É Peraí, o Capitão América ali É, tipo Vocês são brinquedos Não é o Capitão América Acho que não é brinquedo não É sim Até eu sou um brinquedo É, gente Ele é um brinquedo, ó Eu também sou um brinquedo Né, Capitão América? Pois é Ó, então a gente é brinquedo A gente virou um brinquedo aqui Sim, você é o Vomax Brinquedo Você é o Vomax de brinquedo Você é a Gwen de brinquedo E você é o Ben 10 de brinquedo Caraca Que irado Haha Finalmente agora Eu não vou ficar naquele mundo Já não É Sem ameaças Mas o problema é que Vai equivocar com essa história de tudo Pois é Mas tudo bem Mas vocês são seguros aqui, ó O Vigax já tá derrotado Gente, vocês não lembram? Ah, é verdade É verdade O Vigax já tá derrotado É, ele foi Você jogou ele lá no espaço Lá em outro espaço, né É, em outro planeta Caraca Então, olha Ben 10 Aqui você vai viver sua vida Muito boa aqui Nesse quarto Obrigado E se somente de brinquedo é legal E pera que não dá pra se transformar Porque você é brinquedo, né Pois é Bom, mas quer saber? Eu vou voltar pra minha cama, tá? Tá, tchau Tchau Caraca, velho Oi, Sonic Oi Oi Eu vi ali, ó Ali é o Ben 10, né É o Ben 10 Nossa, ele viu o brinquedo também Pois é Tem dois Sonic Não, esse aí é o meu clone Que eu multipliquei, não lembra? Ah, sim Eu vou matar ele agora Vai, mata ele aí Mata ele Tem esse clone aqui Morre clone Morre Morre seu clone Morre 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 seu clone Morre É difícil de matar o seu clone Sonic Pois é Deixa eu matar ele Boa, matei Boa Pronto, agora eu se desmultipliquei meus clones Agora Haha Novos brinquedos Sim E aí E aí